Uma nova linha de transmissão foi inaugurada em Janaúba, Minas Gerais, e vai fortalecer o abastecimento de energia nas regiões sudeste e centro-oeste. A linha de transmissão vai facilitar o escoamento de energia gerada em usinas eólicas e solares do nordeste para o sudeste e o centro-oeste. Com investimento de um bilhão de reais da iniciativa privada, o empreendimento vai auxiliar na distribuição de energia nesse momento de escassez hídrica. São 542 quilômetros de linha de transmissão de energia. O primeiro trecho vai de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, até Janaúba, no norte de Minas. Já a segunda linha sai aqui de Janaúba até Pirapora, também em Minas Gerais. A capacidade é de 1.600 megawatts, o suficiente para abastecer uma cidade com 5 milhões de habitantes. A entrega do empreendimento foi antecipada em cinco meses e mostra a importância do nordeste no cenário energético. A região vem batendo recordes na produção de energia solar e eólica. Essa linha de transmissão, no momento, é muito importante para que nós possamos ter a segurança energética necessária ao fornecimento de energia para todos os consumidores brasileiros.